Tchau! Tá bonito, filha Vem pra cá, que ainda não tá escuro Vem, seu pai Vem só, minha filha, tá bonita Solta essas frangas, minha filha Que é em você Isso, filha, olha pra cá, que ninguém tá vendo o seu rosto Vem inteiro, me sinto Vem, seu pai Vem, seu pai Tá bonita ou se você acha? O meu pai O que eu estou com os meninos? Eu tenho que Eu tô com a soa Eu tô com a soa Então eu vou pegar E na porta da pão? Ah, peraí Mateuzinho, olha pra cá Tá chupando o que, Mateuzinho, aí? Ixi, rapaz Azedo, né? É muito azedo, é? É Você suporta? Olha pra cá Segura a flor agora pra tirar a foto Segura a flor pra tirar a foto Vai Segura a flor Faz charme, segura Faz charme Faz charme pra vovô, faz Faz bastante charme Isso Olha que gatinha, beleza, joia Muito bem Tá bom Você conhece sua avó? Essa foi a minha, viu, vovô? Ele que tomou de mim É, né? Você conhece sua avó? Eu já pegava isso e pegava pra mim É, minha coisa não é pra ela É, eu não vou ver sim Não, não é de mamãe É, não é de mamãe É, mãe, eu não vou pra ela Não, não é de mamãe Deixa eu ficar aqui direita Deixa eu ficar aqui direita Não Deixa eu consertar Deixa eu estar torta, tá torta Ele conhece a vovó, quero que dê esse foco. É, Adriana, estou falando uma coisa dele. Se quiser ficar com aquilo, vai de novo. O teatro está aí. O meu professor, ele é estético de uma flor, né? Você também fez. Aí é o terceiro. Você fez uma flor que você fez com a dele, né? Ele pegou essa ela como cavaleiro, né? É. Pegou minha flor. Aí ele disse para mim, eu vim primeiro. Ele nada. Ele tem ação. Ele que achou. Ele que achou. Tem mão que achou. É. Ele foi aí. Pegou a flor, eu vou no chão, mãe. Eu vou no chão. Eu vou no chão a ver pegar. Humilhar, menina. Humilhar. Humilhar. Não pode ter humilhar, não. Ele não vai ter humilhar o seu, né? Caiu daí. Não pode ter humilhar. Toma novamente? Não pode ter humilhar. trabajar. O que é isso? Amém. 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 Banga tá? Está chupando pancaaaa... A CIDADE NO BRASIL 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 Também Também Se seguindo Se volou Se seguindo Se seguindo Viu com ele Quanto manda Legenda Adriana Zanotto